Na saúde, ele é incompetente Na mobilidade, ele é incompetente Lá na segurança, ele é incompetente Brasília está largada e o seu povo está doente Na educação, não tem competência Na fazenda, sobra incompetência No alto escalão, não tem competência Pede pra sair, acabou nossa paciência Pra ir pra justiça, pra sucatear, pra culpar os outros Quer pagar a OS com a vida dos inocentes Lá no terceiro, ele é competente Pra ameaçar, ele é competente Para o Mustafa, ele é competente Como cheira mal, esse governo está doente Lá nas derrubadas, ele é competente Pra fechar PS, ele é competente Na corrupção, ele é competente Brasília está largada e o seu povo está doente Agora uma homenagem para esse incompetente E aí